Boa tarde JC, eu estou muito feliz aqui hoje com a presença do meu vereador que eu fui candidata a vereadora, mas não cheguei ao número de me eleger mas graças a Deus a gente elegeu um vereador, que é Everaldo e por isso hoje a gente está fazendo um pequeno almoço para homenagear ele homenagear também o deputado Bira Coroa que está presente aqui hoje e eu fico muito feliz, entendeu? Porque a nossa comunidade é uma comunidade pequena hoje nós não temos aqui uma quantidade de pessoas porque devido ao corona aí temos que respeitar a opinião das pessoas que não vieram participar por causa do coronavírus mas eu estou muito feliz com as pessoas que estão presentes tem um trabalho na comunidade, nós temos uma associação na comunidade fundada há 15 anos e através dessa associação nós temos um trator que é uma máquina agrícola nós temos a água que beneficia hoje mais de 60 famílias hoje elas dependem desta água na comunidade e nós temos mais e mais e mais ainda para ir buscar hoje nós estamos com um grupo de mulheres que é 90 mulheres inclusive a engenheira Gil Silene está presente nesse almoço também que ela vai fazer o acompanhamento com essas mulheres nós tivemos um mutirão onde fizemos mais de 70 DAP essa semana na sede da associação e nós não cansamos, no meu caso eu nunca vou cansar de buscar melhoria para a nossa comunidade a nossa associação tem um título estadual temos alguns benefícios que eu acabei de relatar que temos a água, temos a luz para todos, temos a máquina agrícola e agora com esse grupo de mulheres eu tenho muita expectativa que vai melhorar mais e mais e mais para a nossa comunidade eu sou uma mulher que não desisto fácil entendeu? muita gente me critica mas tem algo dentro de mim que só eu sei, só Deus me deu hoje nesse momento está acontecendo um almoço aqui por algumas pessoas não estaria acontecendo por causa do meu problema de saúde mas eu acredito muito em Deus e quando a gente acredita em Deus tudo dá certo, tudo chega ao lugar, aos pouquinhos vai chegando e fico muito feliz, muito feliz mesmo de ter essas pessoas fico muito feliz com os 68 votos que eu tive que foi de pessoas honestas, pessoas que acreditaram em mim pessoas que votaram em mim sem interesse particular nenhum eu fico muito feliz porque esses 68 votos que eu tive ajudaram a eleger o nosso vereador Everaldo entendeu? que com eles nós vamos buscar melhoria para a nossa comunidade as comunidades vizinhas inclusive o grupo de mulheres assim, 90 mulheres não é só da comunidade Copioba do Bom Gosto nós temos pessoas que é da comunidade da Copiobinha da Boa Esperança nós temos pessoas do Campo das Floras temos pessoas do Bom Gosto pessoas do Jacarandá que estão fazendo parte do grupo de mulheres e nós temos que se unir mais e buscar mais e mais e mais porque a gente sabe que através dos benefícios dos projetos sociais que a gente consegue melhoria para a nossa comunidade não adianta a gente bater em ponta de faca achando que individual a gente vai chegar em algum lugar e a gente não vai e nós já temos projetos não pense que está só nisso aí não a nossa engenheira aqui, Gil Silene é uma pessoa que já trabalhou também em outras comunidades que foi a comunidade de Cachoeira e ela trouxe muito benefício para a comunidade e nós vamos juntar força para fazer o melhor para a nossa comunidade e as comunidades vizinhas e as pessoas que acreditarem em nós então é isso que eu tenho para passar e uma coisa eu te digo é quatro anos que é política e durante esses quatro anos pode ter certeza que eu não vou medir dificuldade de correr atrás de melhoria não só para a minha comunidade para outras comunidades muitas pessoas me conhecem porque eu já representei as mulheres em Brasília a nível municipal, estadual e a nível nacional então a Regina não está aqui por acaso a Regina tem um objetivo não é porque a Regina não alcançou ser uma vereadora agora que a Regina vai desistir a Regina não vai desistir porque a Regina acredita nela eu acredito no meu objetivo eu acredito que eu posso buscar que eu possa fazer eu sei, já sei que muitas pessoas não acreditam na gente ou então é assim eu não vou dar oportunidade a Regina porque a Regina é uma pessoa que é de família humilde mas o meu coração quem conhece sou eu entendeu e meu coração eu tenho aqueles meus repantes mas é um repante de melhoria e eu te digo uma coisa o pouco voto que eu tive eu tenho certeza que é de pessoas que estão comigo porque der e vier hoje nós temos o deputado Bira Coroa aqui que eu tenho alguns pedidos também para fazer a ele hoje para a melhoria da comunidade e a comunidade vizinha porque nós temos jovem e o jovem precisa de oportunidade também e é assim eu vejo que os presidentes de associação eles deveriam ser mais vistos mais valorizados porque nós trabalha nós presidentes de associação trabalha e nós somos remunerados e somos as pessoas que traz benefício para nossas comunidades por isso que eu quando eu conversei com o Everaldo eu disse a ele faça diferente não chegue lá e ocupe são a cadeira não chegue lá e cruze os braços vamos trabalhar vamos ver as dificuldades das comunidades vamos ver as demandas das comunidades vamos ver as prioridades porque projeto se faz é você ouvindo as comunidades entendeu porque se eu chegasse lá como vereadora esse ia ser meu mandato assim eu não ia fazer projetos sozinha eu ia ouvir ouvir os projetos da comunidade e ver as necessidades de cada um mas nós que somos agricultor nós sabemos as dificuldades dos agricultores na zona rural nós temos dificuldade de transporte hoje porque as pessoas não vão para São Felipe porque não tem um transporte o transporte que tem um transporte escolar com essa pandemia a gente está sem transporte então eu peço hoje ao nosso prefeito porque Choquinha hoje ele é o prefeito da cidade ele é o prefeito de todos nós ele é nosso representante e que ele olhe mais pelos povos da zona rural que ele olhe mais para os agricultores as agricultoras as mulheres as mulheres precisam de oportunidade entendeu não é só as vereadoras que foram eleitas que elas façam diferente lá na Câmara que ela olhe para nós e que elas façam projeto e que elas procurem ver a necessidade de cada mulher de cada comunidade entendeu é isso que eu tenho para dizer eu agradeço muito a você por você estar aqui hoje fico muito feliz e vou precisar do seu apoio com nossas mulheres que eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer uma grande diferença no município de São Felipe a gente fica encantado com essa experiência em relação a questão do associativismo essa luta pela comunidade a gente vê que o município realmente é grande e nem todas as regiões do município as pessoas têm essa identidade essas referências a gente necessita nesse momento uma palavra de motivação que vem incentivar todas as comunidades também ter essa reação e buscar esse trabalho talvez da associação ou cooperativa ou seja lá outro meio que possa também estar se fortalecendo e buscando garantir os seus direitos também o fortalecimento da economia porque se você não tem economia na comunidade rural você vê que a juventude hoje está tendo essa carência de estar tendo que ir embora o êxito rural crescendo que tipo de mensagem você traz para aquilo que você já vivenciou e que você tem hoje concreto aqui na sua comunidade Regina para as demais comunidades do município a mensagem que eu trago é porque eu sei que o município é grande e os representantes das nossas comunidades do nosso povo do nosso jovem das nossas mulheres dos nossos agricultores somos presidentes de associação e que eles não desistam porque eu sei que é muito difícil é muito difícil porque nós não somos remunerados entendeu o JC então a gente temos essas dificuldades eu peço também os representantes que incentive as nossas comunidades os nossos jovens porque assim a gente vai buscar os projetos às vezes temos dificuldade de chegar até aqui aí o pessoal acaba se afastando e a gente sabe que eles hoje dependem de nós e que os representantes lá vejam isso eu peço aqui hoje nós que somos dos movimentos sociais junto com o vereador Everaldo e que a comunidade se une que veja os problemas e que vamos nos reunir discutir sobre esses problemas e que não desista porque é assim JC quem traz projeto para a comunidade é os presidentes de associação se eles não tiver incentivo eles não tiver ouvido eles não tem como como reivindicar alguma coisa para o povo da zona rural e o povo da zona rural é carente das coisas entendeu eu falo sobre isso e que tenha mais incentivo e que incentive o jovem que traga um curso técnico para o município de São Felipe que é necessário não um curso técnico online eu não falo agora porque agora está com essa pandemia mas eu sei que o município de São Felipe ele tem suporte de adquirir um curso técnico para a cidade de São Felipe e que venha para beneficiar todos viu porque eu vejo a dificuldade muito jovem daqui que sai para Cruz das Almas arriscando sua vida para ir para um curso que a gente sabe que o município tem uma estrutura para isso e é isso que eu queria dizer a vocês eu estou muito feliz eu saí candidata a vereadora pelo partido do PT de São Felipe o PT Mulher que fomos seis mulheres que saímos candidata com a força e a cara e a coragem não temos vergonha e não saímos prometemos coisa que não deveria na casa de pai de família nem mãe de família nenhuma a gente só foi mostrar nossas propostas mas infelizmente nós como mulher não chegamos lá mas chegou uma pessoa do nosso partido que é Everaldo que eu estou muito feliz e com ele eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença dentro de São Felipe agradecer a participação de Regina e deixar sempre como você falou o espaço sempre à disposição tanto a rádio como a internet também a gente está massificando dentro das nossas possibilidades a divulgação do trabalho que você faz aqui na comunidade e que isso também possa, como você falou servir de referência para as imagens que a partir do momento que você vê que você enxerga que a luta é árduo realmente como você citou mas quando você consegue visualizar um resultado com certeza motiva os outros participantes agradecer a você está sempre à disposição o microfone Regina Obrigada a você por estar aqui hoje presente na minha humilde residência que eu não tenho vergonha de mostrar o que eu sou entendeu eu sou desse jeito sou uma pessoa muito justa e agradeço a você a todos que estão presentes aos meus amigos que vieram minhas amigas minha família que está aqui hoje presente então a família hoje é uma base de tudo entendeu então eu tenho que agradecer a cada um deles que estão aqui hoje que vieram que estamos aqui juntos e uma coisa eu peço a vocês eu peço a vocês que a vocês que nos ajudem com o nosso grupo de mulheres porque é 90 mulheres mulheres da zona rural mulheres agricultoras mulheres que lutam mulheres que buscam mulheres que tem esperança mulheres que querem ver algo de diferente inclusive com os filhos jovens agora mesmo a gente conseguiu o curso inclusão digital onde já foi cadastrado mais de 30 jovens entendeu para fazer esse curso pela UFRB então eu fico feliz com isso e pode ter certeza que a gente não vai desistir não vai parar com isso temos mais algo para dizer mas o momento não é ainda certo para a gente falar o que está para vir entendeu deixamos para frente que vai ter a oportunidade de você vir dizer isso aí que a gente tem para a nossa comunidade entendeu obrigado aí tchau tchau tchau